Hoje eu queria falar sobre o lugar da razão e do sentimento intuitivo na ciência. Na verdade isso tem a ver com a apresentação que eu realizei no seminário O Estágio Atual da Ciência e as Novas Fronteiras do Conhecimento no Centro de Tecnologia da UFRJ em setembro de 2010. Esses dois olhares, o olhar da razão e o olhar do sentimento intuitivo em geral eles são entendidos como mutuamente exclusivos. No entanto, eu acho que é possível mostrar que a nova ciência essa ciência do século XXI vem procurando conciliar esses dois olhares. Acho que a figura, nesse primeiro slide que eu vou apresentar, deixa isso bem claro. Você vê que algumas pessoas, dependendo do modo como você olha para a figura, você vê um sapo. Enquanto que outros, olhando para a mesma figura, para o mesmo objeto interpretam a figura como se fosse um cavalo. Então é um pouco a partir daí que eu quero falar. Tendo como espinha dorsal a frase do Pascal que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O universo necessita ser visto como uma obra de arte. Não basta compreendê-lo pela razão. Torna-se necessário emocionar-se com ele ou indignar-se até ante os casos de violência e injustiças. E é o coração que nos permite perceber a vida e o universo como uma espécie de poema cósmico onde o solo, os rios, a água, o ar que respiramos e a própria vida aparecem como partes de um todo sagrado e em perfeito equilíbrio. Nem a razão tecnicista da ciência nem os dogmas de fé possibilitaram essa solução que passa por reaprender a olhar para esse universo e para a vida como expressões de algo sagrado holístico e ecológico. Eu dividi essa apresentação em cinco partes. Primeiro eu falo sobre os nossos dois hemisférios cerebrais um mais propenso para lidar as questões relacionadas com as emoções, os sentimentos e o outro com a razão. Na segunda parte eu trato sobre o nascimento da ciência ou seja, quando a fé dogmática dá lugar a fé ou certeza interior a fé na razão científica. Na terceira parte eu procuro demarcar a ciência, ou seja qual o critério de demarcação para se poder dizer que uma coisa é ou não científica. Eu apresento como esse critério surgiu e comento um pouco sobre isso. Na quarta parte eu dedico a falar sobre a crise que se instala na ciência principalmente a partir desse século XX com o início nos anos 60 da revolução ecológica. E eu dedico a quinta parte para falar da evolução na ciência que nesse século XXI caminha para se tornar uma ciência holística com uma visão sistêmica uma visão de corpo e que a gente pode praticamente dizer que a ciência vai dar conta do sagrado ela constitui uma nova ciência que seria a própria ciência do sagrado. Bom para a gente introduzir esse tema sobre os dois hemisférios basta olhar para a figura da bailarina. Para que lado gira a bailarina? As pessoas que utilizam mais o hemisfério direito que é associado à intuição tem tendência a ver a bailarina girando num certo sentido. Enquanto que as pessoas que utilizam mais o hemisfério da esquerda associada à razão tem uma tendência a ver a bailarina girando num outro sentido. Então acho que o resto a imagem diz por si só e basta a gente lembrar que os nossos dois hemisférios cerebrais têm funções distintas com o lado direito mais associado com a linguagem simbólica o uso da imaginação dos sentimentos e com uma interpretação relacionada ao lado artístico subjetivo da realidade enquanto que o hemisfério esquerda é associado ao uso da linguagem lógica linguagem matemática científica que nós utilizamos para lidar com a realidade concreta objetiva quando nos chegam as melhores ideias embora a gente utilize o lado racional a maior parte do tempo no trabalho por incrível que pareça é quando a gente não está utilizando esse lado que a gente tem as melhores ideias e uma coisa interessante então é a gente perceber que a gente desde a antiguidade grega já falava nesses dois hemisférios um mais lógico e outro mais ligado ao conhecimento intuitivo que o oriente representa como símbolo do do yin e yang o símbolo do tao tem ali a complementaridade essa mesma complementaridade que nós no ocidente representamos com os dois hemisférios cerebrais embora na ciência essa complementaridade ainda não estivesse clara até bem pouco tempo vamos agora fazer um pequeno exercício para ver se você está utilizando os dois hemisférios cerebrais isso é uma coisa simples para a gente será que você consegue ver em cada uma dessas figuras elas no primeiro olhar representam uma certa coisa e se a gente olhar com mais calma elas também representam uma outra coisa feita feita essa introdução a gente já pode falar sobre o nascimento da ciência essa figurinha que eu escolhi para ilustrar esse slide já mostra bem a diferença entre o pensamento pré-científico e o pensamento científico você vê aqui um quadro negro e uma pessoa procurando realizar a demonstração de um teodema matemático esse teodema é complexo então no meio ali da demonstração ele não sabe como avançar de um passo para o outro aí com uma piada óbvia a figura é uma piada aí ele escreve de um passo que ele não sabe como fazer a ligação lógica de uma etapa para a outra ele põe então um milagre acontece uma referência obviamente é o período medieval o período dogmático onde você atribuía tudo aquilo que a razão não conseguia explicar ou dar conta você simplesmente buscava uma explicação religiosa vamos dizer assim no sentido dogmático do termo como curiosidade vamos ver como que a ciência se impõe no Brasil entre 1710 e 1711 o Brasil sofreu nesse período a invasão da armada francesa que chegou aqui na baía de Guanabara e o interessante é que eles conseguiram atravessar uma rota entre os dois fortes que protegiam a baía sem ser atingido por nenhum tiro de canhão e esse fato é curioso porque aqui no Brasil os livros científicos os textos de Galileu de Copérnico eram proibidos porque contradiavam as verdades da igreja então a matemática que orientava a engenharia lusitana não podia se valer desses dados então as equações da balística não eram parabólicas ou seja você não conseguia descrever a trajetória das balas e canhões então você não sabia exatamente o alcance dos seus canhões à medida que você disparava do forte a armada francesa pelo contrário pôde determinar exatamente aquela região por onde eles poderiam navegar a salvo dos tiros e canhões porque eles conheciam essas equações então foi dessa maneira um pouco traumática que o Brasil travou o seu primeiro contato mais sério com a ciência a ciência portanto ao contrário da fé dogmática do período medieval se relaciona com a arte de duvidar a atividade racional depende dessa capacidade humana de colocar em xeque de testar e verificar se os seus dados resistem às evidências racionais ou empíricas então a ciência ela tem como uma primeira característica se fundar na dúvida diferente da fé cega que a gente chama às vezes de fé cega por isso inclusive que a gente diz que o período moderno da filosofia se inicia com Descartes com o cogito ou cogito ergo sum ou seja Descartes e suas meditações metafísicas consegue chegar à primeira certeza sensível através do método de duvidar a dúvida metódica e a partir daí você tem o triunfo da razão positiva sobre a fé e a partir desse momento também uma cisão entre o universo da ciência e o universo da teologia como nasce então a ciência moderna ela nasce como uma negação da expressão Fides Caris Intellectum que é o paradigma que representa o paradigma medieval ou seja a fé como pressuposto da razão e do conhecimento cai esse paradigma e um novo paradigma ou paradigma científico fundado em Descartes e também no pensamento de Francis Bacon se impõe interessante que a ciência passe então a se desenvolver num caminho de afastamento da religião um caminho que o leva para uma visão pode-se dizer ateísta ou desvinculada do olhar religioso e no entanto nem Descartes nem Francis Bacon pretendiam se afastar da visão religiosa o que eles propunham simplesmente é um um certo cuidado científico na observação na observação de todos os fenômenos da natureza vale notar a frase de Bacon a filosofia assimilada superficialmente conduz ao ateísmo mas assimilada em profundidade conduz a experiência verdadeiramente religiosa tanto Bacon como Descartes combatiam o mesmo inimigo comum que era a fé dogmática simplesmente e não a verdadeira espiritualidade ambos buscavam um novo padrão de rigor de certeza quando nós estudamos Descartes e Bacon no colégio na faculdade de filosofia geralmente eles são apresentados como representando pensamentos diametralmente opostos e na realidade o pensamento de ambos é complementar e eles não se situam em linhas distintas do campo de batalha pelo contrário se situam do mesmo lado ambos lutando contra o estado anterior de coisa que é o estado dogmático se Bacon era um empirista que valorizava a experiência Descartes era por excelência um racionalista e daí que a combinação desses dois olhares gera o método científico que ainda hoje com poucas autorizações é utilizado no dia a dia de todos aqueles ligados com a ciência Benco então considerado pai da ciência moderna escreve o novo órgão contra o dogmatismo aristotélico tomista expresso pela fórmula fides queres intelecto e defendido pela igreja ele reivindica contra Aristóteles e a própria igreja o método indutivo no fazer na ciência quando trata dos ídolos da mente Bacon denuncia quatro tipos básicos de podemos dizer de preconceitos um em especial aquele que se deve a autoridade religiosa que decorre da subordinação à autoridade dogmática ele faz uma crítica ao geocentrismo defendido pela igreja para ele não passa de um tipo de miopia se Bacon critica a religião do seu tempo ainda assim defende uma nova forma de espiritualidade quando escreve a nova Atlântida propõe que ela seja governada pela casa de Salomão um santuário de sabedoria onde o novo homem prestaria contas a Deus de acordo com Bacon são os bons hábitos que orientam a vontade para o bem ele valoriza a ação moral uma vez que esta se origina na faculdade da vontade e pode ser estimulada conjuntamente pelos sentimentos e pela convicção interna curiosamente quando a ciência se instala e começa a ser melhor definida essa sua definição se dá em termos de um racionalismo que se afasta um pouco do espírito original dos seus fundadores Descartes Bacon e outros surge o critério da demarcação da ciência principalmente com Popper que estrutura esse critério para demarcar o território da racionalidade científica distinguindo a ciência de outras formas possíveis de saberes ficam excluídas ficam excluídas ficam excluídos melhor dizendo todos aqueles saberes que não atendessem a esses critérios específicos da ciência ficam de foda por exemplo tudo que se relaciona com a subjetividade e com o sentimento intuitivo que nós viemos tratando ao longo desta apresentação só com Thomas Kuhn começa a surgir a crítica a essa concepção de ciência bem demarcada muito embora já desde Rousseau nós ouvíssemos falar no sentimento interior na importância da voz da consciência da voz interior o papel do coração mas não havia como se compreender ou aceitar a participação dessas instâncias naquilo que se entendia como fazer da ciência se a ciência fosse assim tão objetiva ela seria contínua e não caracterizada por tantas quebras de paradigmas vale dizer outra vez a subjetividade entre em questão de um lado Popper Lácatus e Lauda defendem um fazer da ciência que se deixe reduzir metodicamente ao racional de outro Kuhn Feyerben Ilai Putnam questionam essa pretensão de racionalidade e objetividade De um lado a ciência já não se vê mais como totalmente objetiva nem sequer consegue dar conta de toda crise socioambiental que domina o planeta de outro aqueles saberes até então considerados não científicos aparecem com propostas e soluções de interesse para toda a comunidade é no auge desse ambiente dos anos 60 que uma nova ciência um novo modelo de ciência começa então a ser formulado e é disto que eu pretendo agora tratar um pouco primeiro vamos relembrar que no período medieval nós vivíamos um momento de crença na religião ou na fé dogmática a esse período se segue um período científico e materialista de negação desses valores do espírito embora embora a verdadeira a ciência ao negar os valores de espírito também se afasta de um certo sentido de sagrado e traz para o planeta riscos nunca antes imaginados por nós é nesse ambiente que outra vez se volta a considerar o papel da subjetividade inclusive daqueles outros saberes até então considerados como não científicos incluindo-se aí a própria ideia de espiritualidade vivemos um momento em que um novo paradigma parece estar sendo formulado já não é mais a antiga fides ou fé que orienta toda a ciência no entanto aquela certeza obtida por Descartes trabalhada para o Bacon precisa resgatar também agora o seu elo ou a sua ligação com a esfera dos sentimentos e do sagrado quem percebe com clareza que a ciência precisa mudar é o filósofo Arn Nais autor da ecologia profunda em seu livro ecologia comunidade estilo de vida ele elabora um modelo de filosofia e ciência que concilia valores do oriente e do ocidente outro pensador que aponta na mesma direção de Arn Nais é Fritschof Capra principalmente em seu livro as conexões ocultas é de Capra inclusive a frase ecologia e espiritualidade estão fundamentalmente interligadas pois a consciência ecológica é em suma consciência espiritual um novo paradigma acredito em certo sentido recupera resgata ou corrige até o antigo paradigma medieval fides queres intelecto ou a fé como pressuposto para o conhecimento na verdade não é a fé esse pressuposto como bem mostrado Bacon Descartes e tanto outros representantes da ciência e sim a certeza interior da convicção ou a confiança em si mesmo que na Gita se designa por Sharadá então o novo paradigma pode ser expresso conciliando o sânscrito e o latim na expressão Sharadá a batalha instantes antes do início da batalha final do Mahabharata a Gita é parte do Mahabharata é um episódio do Mahabharata para aqueles que desconhecem o valor e a importância filosófica filosófica da Gita deixo a seguir as frases de alguns apreciadores da Gita no ocidente da Gita do Mahabharata pois do Mahabharata é parte do Mahabharata do Mahabharata no ocidente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a maturana, o sentimento, portanto, serve de guia e inspiração para a razão. Sem esta sua luz, a razão, que não lida com o poético, com o simbólico, nem com os mitos, tornar-se-ia presa dos mecanismos e estratégias fundados no entendimento da vida como um médio espaço para a sobrevivência e a competição. A CIDADE NO BRASIL Concluindo, a ciência, como ciência do sagrado, aponta para a conciliação entre a razão e o sentimento intuitivo, este entendido enquanto assento da fé interior, ou fé em si mesmo. Ou seja, aquela fé indubitável que Descartes alcança como expressão de sua primeira certeza sensível, o cógito, penso, logo, existo. E que os primeiros cientistas, Copérnico, Galileu, Jordano Bruno e outros, experimentaram em função de terem tido coragem, força interior e convicção própria, ou xeradá, para transcender as religiões, as autoridades religiosas e principalmente os velhos dogmas, que não se sustentavam à luz do que verdadeiramente acreditavam de todo o coração. É isto.